Olá, meu nome é Natasha, sou aluno do terceiro ano da Licenciatura em Ciências do Descobre na Universidade de Évora e com este vídeo venho com o objetivo de vos ajudar a manterem-se ativos em casa com uma sessão de 30 minutos de exercício físico. Assim sim, o único material que vão necessitar é um tapete ou colchão, se tiverem, se não tiverem, não faz mal, uma toalha e uma garrafa ou um copo com água perto de vocês, ok? Vamos a isto? Bora! Agora que já estamos prontos, vamos dar início ao nosso treino. Vamos começar com o aquecimento para progressivamente aumentar a temperatura corporal e o ritmo corporal. Primeiro exercício, rope jumps ou saltos no sítio. Vamos saltar e fingir que estamos a saltar à corda. Vamos começar com o alunamento, ao nosso ritmo. Próximo exercício, jumping jacks. Para quem achar muito difícil saltar, pode fazer uma perda de cada vez. Próximo exercício, passamos aos high knees, ou seja, corrida no sítio, levamos os joelhos ao reto. Se ficar muito difícil, faça uma perda de cada vez, mas tentando andar muito. Próximo exercício, que passa a subir o calcanhar ao cabo. Manda facilitar, uma perda de cada vez. Vê as costas direitas, olhar direcionado para a frente. Aqui estamos. Fazem isto, 45 segundos cada exercício, com 15 segundos descansam de vez. Agora que já estamos quentes, temos de passar à parte principal. Nesta parte principal, que vai ser o circuito, vamos trabalhar a nossa capacidade cardiorrespiratória e a resistência muscular. Neste primeiro exercício, vou agarrar a bolsa de toalha e botar-se de barriga para baixo. Onde vamos, essencialmente, trabalhar as costas. Subbical, com uma posição neutra, olhar para baixo, nunca para a frente. Subbical, com uma posição neutra. Inspira, expira, expira. Movimento controlado. Se quiserem dificultar, podem, durante o movimento, levantar as pernas para recortar também o glúteo e os estiatriais. Segundo exercício, é o agachamento. Vamos afastar as pernas mais ou menos ao longo dos ovos. Vamos direcionar os pés ligeiramente para fora, para evitar a rotação interna dos joelhos. E vamos agachar. Aqui estamos a trabalhar, essencialmente, glúteo e quadríceps, pernas. Ao meio de manter o pódromo bem, as pernas direitas e deixar o glúteo naturalmente reclinar um pouco à frente. Controla a respiração. Increase-se. Inspira, expira. Para dificultar, aumenta a amplitude do movimento. Percebimento. Terceiro exercício, lexão twist. Onde vamos trabalhar, essencialmente, o abdominal. Inclina um pouco o tronco atrás e contrai o abdominal e rotaciona o tronco. Mantém as costinhas direitas e vamos tocar lá ao lado. Para dificultar, podemos subir as pernas, manter o mesmo procedimento. Quais é que o desafio vão ser as push-ups, as clássicas flexões? Aqui vamos trabalhar, essencialmente, o tríceps e o peito. Então, vamos começar a colocar a posição de troncha. Contrair o glúteo e abdominal e flexionando. Aqui vamos ter o cuidado para poder acionar os colunos por fora, assim quase coladinhos ao corpo. Para tornar mais fácil, podem colocar o glúteo no chão e realizar o mesmo procedimento. Quinto exercício, chama-se glúteos ou glúteos. Vamos trabalhar, essencialmente, o glúteo e o estiótico dentro. Deita-se um pouquinho para baixo. Contrai o glúteo e o abdominal. E sobe. Controla a respiração. Para dificultar um corte, podem sempre que subirem e voltar uma perna, alternadamente. Sexto e último exercício, switching mountain climbers. Aqui vamos trabalhar, essencialmente, o abdominal. Posição de troncha. Contrair o glúteo e o abdominal. Direcionar o olhar para o chão, mantendo a cervical numa posição neutra. E vamos levar o joelho na direção do fio ao custo. De modo a dificultar, podemos aumentar a felicidade. Para finalizar o treino, de modo a retornar à calma, vamos realizar alguns alinhamentos táticos para diminuir a temperatura corporal, diminuir o nosso ritmo cardíaco e o ácido lático agromado no livro. Ok. Primeiro exercício, vamos alongar o nosso esquial tibial. Agarra lá para os meus pés. Tenta tocar com o nariz nos joelhos. E aguenta pelo menos 8 segundos. Próximo exercício, vamos alongar as costas. Montei uma curva. Vértebra por vértebra. E estipa bem. Passam isto algumas vezes. Ok, no próximo, vamos alongar o nosso peito. Sente-se em cima dos vossos pés. Mete as mãos cá atrás. E estica o peito. Estica o peito. Aguentando pelo menos 8 segundos. Ok. Próximo, vamos alongar o tricep. O braço vem lá atrás. E estica o peito. Estica este peito. E troca. Próximo, o pé. Vamos alongar os quadríceps. Agarra o pé. Alinha uma perna com a outra. Equilibra. E puxa o pé. Troca. Aguenta pelo menos 8 segundos em cada. Puxa bem. Ok, pessoal. Ao seguirem estes perdimentos, terminam o vosso treino de 30 minutos. Espero que mais tarde a todos se mantenham ativos. E nunca se esqueçam. Fiquem em casa. Treinem em casa. Para nos tornarmos mais fortes. Tentei mais fin. Cuatro. E aproveituve com a tua mestre. E ap Cristina en Danaara. Tentei mais fin uma mesma vez. Diversar e da肩 gás.